o filho da puta vamos achar um um afogador aqui poxa um viado aqui me dando chifrada aqui vei o maldito o gen william você pode comer carne cru filha da puta mato um viado ali o verdade o cara está me atacando olha que pau no cu peguei toda a carne eu tenho direito a carne que maldito cara tem um cardelão aqui tem nada mano vagabunda você subiu a desci desci nossa o mamute aqui mano quase me matou cadê você corre corre vem cá vem cá vem cá vem cá dinheiro um monte tipo eles dá muita carne tá ligado tem uma atrás de mim tá vendo eu cortando lenha aí de cima caralho a metade da minha vida aqui mano não porra caralho sai daqui velho é velho lá para o outro lado mano mano porra cara como é que eu despiso essa merda mano leva ele para a savana ali embaixo ali de novo achei que tá atrás de mim agora é com calma e lá são um pouquinho de perna aqui na moral pera aí a gente tem mais nega aí oi cara pudeu velho é nossa escurramam porra atacando só por chá daqui nos caras ou tem uma calça aqui Will deixa eu ver passo firminho é que esse cristal ele também me afeta da porra xiiiih mortou um viking chifudo aqui ó perto de ser mano é fecha esse cara olha se eu morrer cara eu vou jogar no lixo esses pets mano vai tomar no cu velho cacau ruim eu tô chegando o inimigo bugou também pela puta agora vem atacar né desgraçado vamos tancar esses mer peraí peraí eu tô com uma bomba de gás aqui eu tô com uma bomba de gás aqui acabou o estamina né olha quando precisa esses merda esses bichos fica parado mano ali é foda velho oi 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 Tu sobe, velho, cadê? Nossa, não! Caralho, mano, tu deu! Que isso, velho? O que que você não faz aqui? Corre, mano! Acabou a estamina aqui. Caiu até o microfone aqui, isso, caralho, mano. Porra, velho! Ah, eu não acredito. Ah, peraí. Já tem um guiado, velho. Nossa, mano! É um carneiro, mano. Um bode. Nossa, cabeça de trovô. Pia da puta, mano! Caralho! Vou morrer aqui, mano. Não! Pera, espada. Tá, peraí que eu vou arrumar meu microfone aqui, velho. Caiu tudo essa porra. Ali dentro da casa ali tem uns pontos, louco. Quem está chegando? Ixi, tem um lobo ainda, cara. Porra. Sangue que você ouve. Cercado. Mano do céu, não, 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 não. Porra. Tô sempre morrendo nessa bosta. Cadê meu espadão? Vou morrer aqui, mano. Ah, corre, velho. Nossa, cara, tô com 10 de HP. Sobe num telhado. Morri. Lobo desgraçado, velho. Aff, mano. Nossa, mano. Tem um lobo atacando, um lacai ali. O lacai esperou tomar 3 hits pra reagir. Sim, cara. Esses lacaios não estão obedecendo direito, mano. Eu tô peladão aqui, mano. Sem nada. Corre, pai. Onde você tá? Cara, tô lá. Aqui onde que vem aquele monte de louco. Pô, mas por que que... Ué? Eu tenho que subir um telhado aqui. Nossa, mano. Tem um exército de negro correndo atrás. Você que tá morando nesse exército? Sim, velho. Tá todo mundo correndo atrás de mim. Meu Deus, mano. Muita gente. Cara, não vem pra cá. Apareceu o enxame do coisa, mano. Isso aí vai matar... Ah, vou morrer de novo. Não, não, não. Pula, 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 pula. Achei meu cadáver, mas não consigo pegar, mano. Tô numa casa, hein. Eu tô com uma bomba de... Duas bombas de gás aqui. Cara, meu personagem é muito burro, mano. Meu Deus do céu, cara. Onde você tá? Mano, eu tô... Piramurando aqui, velho. Não consigo pegar... Eu não consigo pegar meus itens, cara. Eu tô vendo você. Aí, fiquei no espelhado aí. Nossa, velho. Mano, os caras estão escalando aqui, velho. Ah, não, é você, mano. É veneno. Faz aqui. Faz aqui. É veneno. É veneno? É. Já era o Lakaio, mano. Já. Deixa que se foda. Não, vou lutar. Tá, onde tá minhas coisas, cara? Deixa eu lembrar. Me matar? Meu Deus. Porra, né? Aí, fodeu. Pô, tô sem luz aqui. Não tô enxergando nada. Deixa eu ver se eu pego minhas coisas aqui, velho. Caralho, meu Deus. Fodeu. Não, não, não. Morri. Não. Cara, não tô enxergando nada, velho. Os Lakaio, tô com tudo os aços, mano. Os Lakaio morreram. Não tô achando mais eles. Sem chance, mano. Tomar no cu, velho. Perdi todos os parados. Meu, morreu. Morreu os dois, o Lakaio, mano. Cara, eu voltei pra base da coisa, mano. Do qual? A base da praia aqui. Ué? Fazer um berrante aqui, mano. Eu vou vingar sua morte, amigo. Não, não vai lá sozinho. Se for sozinho, acabou, mano. É, eu me tornei um homem que não tem mais nada a perder. Vou colocar o berrante aqui. Que massa. Vamos nessa. Bugado. Sem filtrar, igual o negócio. Cara. Deixa eu ver se não foi. Não. Pera aí. Vamos por cima das casas. Já acharam nós. Será que dá porra nessa casa aqui? Não, não caí, velho. Não, buguei. Sobe essa porra, velho. Sobe aí, mano. Ah, tá ligado aquela casa... Eu tô vendo, eu tô vendo o teu ouvido. Tá ali em cima das escadas. Jogou, né? Aham. Você vai ter que ir correndo pra lá e apertar triângulo no teu corpo. Deixa que ele estraia, velho. Espera aí. Porra, vai logo, porra. Tá, deixa eu pegar lá. Pô, não tem nada aqui, mano. Meu corpo. Deve ter que mirar no teu corpo. Mas tava mirado. Não, porra. Vou morrer de novo aqui, caralho. Pera aí, velho. Fica aí por perto aí pra eu me localizar, cara. Tô fugindo aqui. Os caras tão tudo atrás de mim, mano. Tô dando uma flechada aqui, mano. É, bem aqui embaixo, viu? Atrás dessa casa que eu tô aqui, mano. Não, velho. Filha da puta, mano. Tem que pular ali em cima. Tá bem ali, gente, que tá tudo escadinho. Tem dois aqui que eu não quero sair, mano. Cadê essa lápide, velho? Cara, tá bem aí na... Porra, velho. Que merda, hein? Só que eu não sei se é essa, não. Mas tá bem aí. Pô, tem dez negros atrás de você e um bode, mano. Ó, e tem dois aqui que não saem do lugar, mano. Tem que pegar essa porra. Aí, peguei. Ah, corre, corre, corre. Peguei tudo, mano. Tem uns lobos atrás de mim aqui, mano. Meu Deus, mano. Mamute entrou dentro da casa aqui, velho. Tô chegando. Vou matar esse mamute aqui dentro. Caralho, mano. Bugou mesmo. Que bosta. Que bosta, velho. Como assim, cara? Eu voltei pra casa do deserto, cara. Mano, eu nasci e morri, velho. Mamute me matou, cara. Mano, eu voltei pra casa na praia ali, mano. De novo. Cara, você vai ter que fazer um saco de dormir aqui, velho. Tinha que ter feito quando eu cheguei, velho. Tinha que ter feito um saco de dormir aqui, velho. Tinha que ter feito um saco de dormir aqui, velho. Tinha que ter feito um saco de dormir aqui, velho. Tinha que ter feito um saco de dormir aqui, velho. Tinha que ter feito um saco de dormir aqui, velho. Tinha que ter feito um saco de dormir aqui, velho.